Tanto sofrimento batalhando é sempre assim Meu Deus que mundo é esse? Ilumina o povo daqui Amanhã é mais um dia E eu sigo na vida Na maior expectativa Louco pra somar Muita fé em Deus que isso tudo vai passar Eu fui discriminado Mas eu nunca vou parar Eu só vou desistir Quando a mão de Deus pesar Eu parei pra pensar Procurei uma solução Falei pro meu chegado Que o crime é ilusão Nós somos tudo irmão Pra que tanta violência? Eu falo e repito O crime não compensa Cada dia que se passa Fica mais complicado Meu povo tá sofrendo Tá sendo humilhado Cadê os políticos? Tá na casa do caralho Quando chega a eleição Prometo até o rabo Faz tudo pra ganhar Cheio de ambição Meu voto ele não ganha Esse bando de ladrão Ainda sai falando Que tudo vai mudar Quero ver até quando Que eles vão parar Tem que fazer o certo Assim que tem que ser Ajudar aqueles que passam necessidade É a realidade Eu penso é diferente Esses filhos da puta ganha Esquece da gente Quer fazer a diferença Quando chega a eleição Tá na hora de parar Esses bando de ladrão Tem muitos aí que não tem onde morar Se envolvem nas drogas E começa a matar Mas que vida miserável Não era pra ser assim Representa o Alagoas Falo que sai de mim Já não aguento mais Ver o meu povo sofrendo Tanta injustiça E tanto lamento Vem aquela cena louca E desesperada É rapa lagoando Em todas as quebradas A rapaziada gosta E dá valor O mundo é diferente Tanta tristeza e dor Dentro da favela Muito talento perdido Ninguém apoia o rap E acha que somos bandido Pra que tanto preconceito Não consigo ficar calado Pra que isso tudo? Acha que somos otário O sofrimento é grande E hoje eu desabafo Falando a verdade Pra você escutar Na vida a gente perde Que é pra poder ganhar Goste se quiser Que eu não tô nem aí Eu sou do rap E vou até o fim Calma a favor Não vá se desesperar A vida é assim É difícil de mudar Não é culpa minha E nem é culpa sua O povo passando fome E as crianças na rua A vida eu sei que é dura E é muito louco Os dirigentes são safados E o povo fica à toa Sem ter emprego E educação Essas coisas que acontecem Estigo os garotão E nessa situação O crime abraça Se envolve com as drogas Na sua própria quebrada Fica fazendo vergonha A sua coroa Viciado e iludido Nessa vida à toa E pode a qualquer hora Se acabar nessa ilusão Que nada um dia vai mudar A desigualdade Ela gera revolta Nada fica melhor A cada dia só piora Falando em desigualdade Nesse momento Tem que se lembrar Dos garotão que tá lá dentro Longe da família Encarcerado Numa vida dura Sofrendo calado Com a mulher em casa Prestes a ter um filho E o mano tá lá preso Sem a mãe E os amigos Ser humano Ele não muda Só quer ser pior Então como vamos ter Um mundo melhor É foda de ver Um bobo sem esperança Não vejo um sorriso Mais no rosto das crianças Temos que ter fé E tentar melhorar Pra ver se essa vida Um dia, um dia, um dia Vai mudar Manda um salve aí pro mano Vé que tá lá preso É pra você tá lá Esses políticos covardes Não vem ajudar a gente Só porque estamos favelas Dizem que estamos diferentes E o meu povo tá sofrendo Na onda desses pilantras Eu vejo a tristeza Num olhar de uma criança Já baixa os políticos Agora vem os polícia Quer bater na nossa cara Com treta cheio de malícia Mas eu sei que um dia O mundo vai melhorar Humilhação, desentrego Isso tudo vai passar Cadê aquele campeão Que prometeu pra garotada Mas até agora De você não vejo é nada Vou pegar o microfone É hoje que vou resolver Disparar a minha voz Fazendo rap merecer Atitude e respeito No QG do mano é aqui Que apoia e dá valor Quando chegamos Mas o rap não é assim Não é de maluqueiro É de um sonhador Realista e guerreiro Tem vários talentos Na favela abandonados Só porque cantam a verdade Eles são discriminados Fica alerta no ar Julgando a favela Só lembra de lá quando acontece uma tragédia Cadê que vai ver? O talento perdido Porque não apoia Estamos esquecidos Vocês passam aqui de classe alta com os carrão Astra, high look, a gente tudo de busão Mas sempre estou de boa com sorriso na cara Escondendo a tristeza Que passa lá em casa na favela Na periferia Comunidade é sempre assim Vários preconceitos Esquecimento por aqui Se é assim pra criticar então Vem me critique E eu pergunto A Deus será que a paz ainda existe? É isso aí moral MC Diego Chacal MC Cristiano e MC Fravinho O que Jesus mano é nosso que tá Nosso que tá